Eu não sei, não, não tem jeito não Não está sendo fácil, não, não Não está sendo fácil, não está sendo fácil Viver assim, você está juntado em mim Não tem nada, não, não, não Se você ainda quiser voltar Não demore, eu não sei ficar desse jeito Qualquer jeito Não precisa me avisar Faça a pena, não se enxergar No seu tempo Qualquer jeito Não está sendo fácil, não, não Não está sendo fácil, não Não está sendo fácil Viver assim Não está sendo fácil Não sei Segura